Olha só! Nove semanas de gravidez! Olha que grande! Dê uma olhadinha como as pernas já estão crescendo, estão se posicionando um pouco mais para frente. As articulações dos braços já estão bem mais aparentes. Deixa eu te mostrar a comparação da semana anterior, com oito semanas. Olha só! Oito semanas e nove semanas. Olha só como quase dobrou de tamanho, né? É rapidinho. Em sete dias, dobra de tamanho. É muito rápido. Então, com isso, para ajudar nesse crescimento do bebê, você vai precisar de mais sangue. A gestante tem mais sangue no seu corpo, por isso que ela sente tanto calor, maior irrigação do seu sangue, nessa circulação e para melhor nutrir esse bebê, levando oxigênio e nutrientes para esse bebê que está em formação e está em crescimento. Então, ele necessita de maior quantidade de sangue. Então, pode ser que você, mãe, se sinta muito cansada, tá? Por conta aí desse rápido também batimento, frequência cardíaca aí do seu coração, tá? Um rápido batimento cardíaco do seu coração. Muito bem! Vou mostrar aqui para você agora a comparação, tá? Eu tenho aqui uma cereja, só para você ter uma ideia, tá? Olha só, nove semanas e olha o tamanho da cereja. Quase o tamanho dessa cereja, né? E também, o bebê de nove semanas tem o tamanho figurativo de uma uva. Olha a altura. Semelhante, né? Da cabeça ao bumbum, do tamanho de uma uva. Que lindo, né? Bom, ainda é muito cedo para você descobrir o sexo do seu bebê através de um exame por imagem, tá? De ecografia. Mas você pode descobrir o sexo do bebê num exame chamado sexagem fetal. É um exame de sangue que te dá 99,9% de precisão. E esse exame é ótimo, principalmente para aquelas mães que querem estar realizando ali o chá da revelação, tá? Então, você pode, é uma ótima opção, tá? Para você. Então, isso já, você já tem essa precisão, tá? Do sexo do bebê, porque tudo já está determinado no momento da concepção. No momento do óvulo, juntamente ali com os espermatozoides, quando acontece a fecundação, tudo já está determinado, como a cor dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo, tudo é determinado. Então, com nove semanas, você já consegue determinar se você está grávida de menina ou de menino através desse exame de sangue chamado sexagem fetal, tá bom? Bom, eu espero que eu tenha te ajudado aqui com esse conteúdo, espero que você tenha gostado. Se você quer que eu traga maquete para você do tamanho real do feto, agora de 10 semanas, escreva para mim nos comentários, tá bom? Eu também quero saber com quantas semanas de gravidez você está aqui me acompanhando, tá bom? Grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.